Maturidade. Fernanda Souza parabenizou o seu ex-marido Tiaguinho Barbosa pelos seus 40 anos de idade nesse sábado dia 11 do 3. Nas redes sociais a atriz publicou uma sequência de fotos ao lado do amigo e se declarou na legenda do post. Uma honra ter acompanhado de perto nesses últimos 12 anos cada vitória de sua vida. Você é nosso orgulho e você é amor purinho. Obrigada por existir e ser o melhor amigo, parceiro, que Deus me deu. Te amo.